Bom dia Frank, bom dia Vorgato, bom dia Ivan, bom dia ouvintes. Esse é um tema muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas deixarem de tentar, deixarem de arriscar, de darem os seus primeiros passos para muitas coisas na vida. Eu ia falar relacionado ao medo de falar em público, muitas pessoas deixam de falar em público pelo medo de errar, pelo medo de fracassar, mas essa dica se estende para várias outras coisas na sua vida. Tanto para você se apresentar, tanto para você gravar um vídeo. Algumas pessoas me falam, ah Tadeu, eu tenho vontade de gravar um vídeo, assim como você, só que eu tenho medo de errar, vai que eu falo alguma besteira e as pessoas não gostam. Esse medo de errar também, o medo do fracasso, ele se estende também na hora de você empreender, ele se estende na hora de você iniciar um relacionamento, ele se estende na hora de você cozinhar. Quantas vezes você já deixou de fazer uma comida que você gosta, você nunca cozinhou, pelo medo de queimar, pelo medo de errar na hora de temperar. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é esse medo, como superar esse medo de errar. E você sabe, Ivan e Franca, quando nós éramos crianças, a gente costumava brincar bastante. E com as brincadeiras a gente se acostuma a acertar e errar. A gente costuma ganhar e perder, tanto no videogame, como na biroca, como no futebol, como no soltar pipa, você corta uma hora. Hoje não pode mais cortar, você corta uma hora, outra hora, outra hora, naquela época você era cortado. E você costuma com essa, sabendo errar e perder, e acertar. E quando a gente fica adulto, a gente fica muito crítico, a gente acha que tudo é muito sério, e a gente não admite mais erros. Você, muitas vezes, deixa, você deixa de dar o seu primeiro passo com esse medo agora que nós estamos acabando de falar, de errar. Então, a primeira dica, eu vou dar cinco dicas. A primeira dica é, de cara já, você vai errar. Isso é fato. O erro, tentando acertar, não é erro, ele é processo. O erro faz parte do processo de crescimento e de aprendizagem. Então, vamos supor, vamos dar o exemplo de fazer uma palestra. Você vai errar. Você vai errar nas suas primeiras palestras, você vai ficar nervoso. Você vai errar algumas palavras, você vai esquecer várias coisas. Você vai, talvez, fazer um posicionamento errado. Assim como, na cozinha, você vai fazer os seus primeiros pratos, você não vai ficar tão bom quanto, hoje, o Ivan está falando que ele conseguiu alcançar um alto índice de performance na carreira dele, mas por causa do trabalho. Então, isso é fato. Tanto para empreender, tanto para se relacionar, tanto para chegar numa mulher, assim como o Frank, ele acabou de dizer. Tanto para palestrar, tanto para fazer um vídeo, para qualquer coisa. Você vai errar. E entenda isso. O erro faz parte do processo. O erro tentando acertar, ele não é erro. Ok? Não é erro por negligência, né? Exatamente. Tentando acertar. Isso. E foi legal você falar sobre isso? O imperdoável seria o erro por negligência, né? Foi legal você tocar nesse assunto, porque nessa ocasião existem algumas exceções. O médico, por exemplo, você não pode falar isso para ele. O engenheiro, vou falar isso para o meu pai. Não, pai, fica sussa. Você vai errar. Errar não dá. Pode errar. Não é jeito, né? Faz um prédio aí. Não, fica tranquilo, você vai errar. Lógico, esses profissionais, eles têm que tomar muito mais cuidado e eles têm que treinar muito mais, né? O processo de treinamento deles, o processo de acompanhamento durante o crescimento, ele é muito maior, porque o risco deles é muito maior. Agora, para outras coisas na vida, você não precisa levar tão a sério, como chegar numa mulher, como cozinhar, ou fazer uma palestra. Eu tenho uma aluna que antes de comprar o meu curso, o curso online de oratória, a gente conversou e ela me disse que o intuito dela comprar o curso é porque ela queria fazer um quadro na rádio, na rádio educadora. E ela estava com muito medo, muito medo. E ela me contava em detalhes o medo dela e tal. Então, a gente põe muita carga em cima da nossa vida. A gente leva muita vida muito a sério. E aí, a gente fica com esse medo de errar, medo de as pessoas todas virem que você errou, te criticarem. E aí, a gente entra no segundo ponto, que é você não vai agradar todo mundo. Esqueça a ideia que você vai agradar todo mundo. Quando eu fui iniciar meu projeto na internet, de começar a fazer os meus vídeos, eu já tinha o meu projeto na internet, que era o canal Escola Limão Português. Eu tinha mais de 50 vídeos e eu que estava por trás dos bastidores. Só que quando eu fui colocar minha cara a tapa, quando eu fui fazer o meu primeiro vídeo para começar, porque isso é um projeto, é um trabalho, a gente fica muito preocupado em, nossa, eu tenho um tio que está lá não sei onde, mas eu tenho meus amigos aqui da minha turma, aí eu fulano, o que ela vai achar, aí eu ciclano. E você não vai agradar todo mundo. Você tem que agradar uma parcela de pessoas que gostam dos seus produtos, dos seus serviços, do que você está fazendo, que tem a necessidade de aprender o que você está aprendendo. E isso é muito legal, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho medo de ensinar porque, cara, tem um monte de gente que sabe mais do que eu. Mas lógico que tem um monte de gente que sabe mais do que você, mas por isso você não pode ensinar. Você não está ensinando para quem sabe mais do que você. Você está ensinando, você está fazendo alguma coisa para quem sabe menos do que você. Para quem sabe menos do que você. E outra, você está fazendo alguma coisa, não para as pessoas que estão te avaliando, que vão te criticar, mas sim para as pessoas que estão recebendo o seu conteúdo, o seu trabalho. A gente sempre está pensando no, ah, e se aquele cara vê, eu sei que ele é muito crítico, ele vai... não, faça para as pessoas. E tenha isso como missão mesmo, como comprometimento de fazer para as pessoas que não sabem o que você sabe. O terceiro ponto é você entender as suas limitações. Nós somos seres humanos, todo mundo tem as limitações. Não que você não possa melhorar sempre. Quando você descobre uma limitação sua, uma deficiência, uma falha, é legal que você estuda, tenta melhorar. Mas mesmo assim você vai ter as suas próprias limitações. É importante que você as entenda e se aceite. Muitas vezes a pessoa não se aceita, não aceita as falhas que ela tem. O quarto ponto é, entrando mais ou menos nesse assunto, é você não vai conseguir fazer nada perfeito. A perfeição, ela não existe. Eu já fiz um vídeo desse na internet, quem quiser acessar o Tadeu Fernandes, no Face, no YouTube, eu falo sobre o perfeccionismo. Muita gente acredita que vai fazer alguma coisa perfeita. Ele só vai dar o primeiro passo no dia que ele estiver pronto e perfeito. E esse dia não vai chegar. Você nunca vai estar pronto e perfeito. A perfeição é um lugar onde o caminho nunca chega, nunca acaba. Você vai conseguir fazer alguma coisa muito, muito, muito bem feita durante a sua trajetória, durante a sua carreira? Sim, mas perfeita não. Entenda que a perfeição, ela não existe. Você não é perfeito. Como que você vai querer fazer alguma coisa perfeita, sendo que você não é perfeito? O quinto ponto, que é o que a gente até comentou aqui. Veja o lado positivo do seu erro. Quando você está brincando, você comete um erro e você dá risada, você brinca. Tira sarro do próprio lugar. Tira sarro. E por que quando a gente está adulto, a gente erra? Nossa, meu Deus! Cara, leva a vinda mais leve. Não adianta você ficar se martirizando. Nossa, eu sou burro. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, sou burro, cara. Eu sou muito burro, eu errei, não poderei ter errado isso. Cara, leva mais leve. Aceite o seu erro. E outra, aprenda com ele. O erro... Eu falo bastante sobre empreendedorismo, sobre negócios. Eu cito bastante a nossa escola. Mas durante o empreendedorismo da Escola de Mão Português, o processo, o crescimento, a gente errou várias vezes. Errou, assim, de gastar dinheiro promovendo uma ação que chegava no dia da inscrição e não parecia uma alma. E aí eu sei onde eu errei. Puxa, olha, esse jeito que eu fiz não dá certo. Tá? Então a próxima vez, não fica... Ai, meu Deus! Deus não está me vendo. Ai, eu não nasci para ter sucesso. Não, cara. Entenda que você vai errar. Aprenda com o seu erro. Leve a vida mais leve. Brinque com os seus próprios erros. O palhaço, ele faz isso. O palhaço, ele pega o defeito que ele tem e ele brinca com os próprios defeitos o tempo inteiro. Ele faz as pessoas darem risada disso. Então, no dia que você estiver, por exemplo, falando em público ou na rádio, você falar uma besteira sem querer, dá uma brincada, brinca, dá uma risada. Opa, falei uma besteira? Tente levar isso. É a maneira como você lida com o seu erro que vai determinar o quão longe você vai chegar. Tem uma frase que eu acho bem legal, que é de Benjamin de Israel, que ele fala que a vida é muito curta para ser pequena. Cara, a vida tem que ser legal, tem que ser da hora, você tem que tentar, você tem que ter frio na barriga. Enquanto você não estiver tendo mais frio na barriga, não está sendo legal. Então, tente, se arrisque, erre, passe vergonha, cresça, aprenda, se desenvolva, se destaque. E é isso aí. É o que eu acredito. Legal. Até quarta, então, se Deus quiser. Até quarta-feira. Um grande abraço para todos vocês. E até mais. Legal. Agora eu vou falar sobre empreendedorismo. Na semana passada, aconteceram dois fatos comigo que me chamaram a atenção para esse tema. E isso, quando eu não sabia disso, eu me machucava muito quando eu estava empreendendo. Por que eu falo de empreendedorismo? Eu fui empreendedorismo desde os meus 20 anos de idade.